E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui um vídeo mano, levando duas amigas minhas pra andar no Uno rebaixado o Uno com suspensão a ar. Cês tão vendo mano, que esse daqui é o meu Neira ele ficou um tempo fora de casa, mas o brabo voltou mano, e voltou mais baixo do que nunca com uma suspensão a ar mano, gode demais, tá ligado? Diretamente lá da Tebão Suspensões Olha aqui pra cês terem uma noção, o sistema da suspensão a ar do Uno, que loucura mano, que doideira E eu tô com duas pessoas aqui em casa, uma que já morou aqui na casa, mas se mudou pra outro estado outra cidade, que vocês conhecem, e ela nunca nem chegou perto do Uno, então mano, a reação dela véi, vai ser a melhor. Já já vocês vão saber de quem que eu tô falando, eu sei que eu tô animado pra fazer esse vídeo, porque mano, a melhor parte vai ser o suspiro da suspensão a ar ali dentro O Eduardo andou comigo esses dias, o dia que a gente foi causar pela primeira vez com o Neira E a gente nunca tinha mexido na suspensão dele né Eduardo, dentro do carro mano, fala aí O que que acontece? Por causa do barulho da suspensão, quando você assona, dá uma pressão de ar ali dentro que chega a assustar, hein? Vai é muito alto, véi Isso mesmo mano! Ó galera, pra cês terem uma noção, mano, do que que eu tô falando, tá ligado? Eu vou dar só uma erguidinha aqui na traseira, olha isso mano, que bizarro Olha isso mano, olha lá na frente agora Tá louco mano, ó Ai, bandido ou não? Mano, eu quero ver a cara delas na hora que elas estiverem lá dentro E eu mexendo na suspensão, vai fazer o barulho do ar Mano, eu quero muito ver a cara delas, vai ser a primeira vez delas andando comigo no Uno, véi Elas vai dar um grito, acho que vou se preparar solitinho Vou preparar os ouvidos Vocês galera, já vai preparando o dedo no like aí E se inscreve aqui no canal também, pra mim tá trazendo muito mais vídeo igual esse Compartilha o vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo Pra me motivar a trazer mais vídeos aqui pra vocês Vamos que vamos, que esse ano ainda vai sair muito vídeo novo, mano Deixa o compressor de ar carregar aqui Enquanto isso, eu vou esperar as duas ficarem prontas ali E vamos começar esse rolê de Uno com suspensão a ar junto com elas Vamos ver a reação delas, mano, sério, vai ser loucura isso aí Então, deixa o like aí, vamos que vamos Vamos esperar elas aqui e vamos começar esse negócio, mano Hoje, a gente vai causar de Uno E a gente vai dar um belo de um susto nas nossas amigas aqui Então, mano, se prepara, galera A Camila vai participar desse vídeo comigo Camis, você ainda não faz ideia de como é andar no Uno com suspensão a ar, né? Nunca vi Você não faz ideia E eu vou levar você pra andar junto comigo hoje E também eu vou ligar o som, você vai ouvir um pouco do som É alto? É, você vai ver se é alto Você vai entender, você vai entender Quero ver, hein? Tô ansiosa já agora E, igual eu falei pra vocês, tem outra pessoa aqui que vai andar junto comigo também, mano Faz muito tempo que vocês não vêem aqui Que é a Karen E aí, Karen? Tô bom? Como que você tá? Você tá de boa, Karen? Tô de boa, você é? De boa Quanto tempo, hein, Karen? Quanto tempo? Acho que faz um ano Conta pra nós aí, por onde você anda? Tá morando em Goiânia, Karen? Tô em Goiânia Tá morando em Goiânia? Tá? Vamos fazer o teste? É aquele que tá fazendo assim, né? É, eu vou levar você e a Camila pra gente fazer um teste E aí, vocês me falam depois o que vocês acharam Pode ser? Que tal? Pode ser Que tal? Quer ir lá comigo primeiro? Vamos Vamos lá, vamos lá Como você tá mais empolgada, você vai no finalzinho Ai, que bom Vai no finalzinho Não, relaxa, fica tranquila Fica tranquila Eu tô ansiosa Tem uno pra todo mundo Tá bom Karen, você tá achando que vai ser tranquila ali, né? Você que pensa Não vai ficar andando igual um cavalo, né? Porque eu sei que ele abaixa e levanta Não vai ficar andando assim Se abaixar ele tudo, ele não anda mais Ele rasca o chão? Ele fica enroscado É Mas você vai ver, mas você vai ver Vamos lá E vem aqui que eu vou te mostrar O Neira, mano Qual que vai ser a reação da Karen Na hora que ela vai ver o Uno Rebaixando, ó Só vou dar uma baixadinha aqui do lado de fora Só pra você entender, ó Mas daí não passa nem quebrar a mão, né, Mike? Hã? Aí não passa nem quebrar a mão Não, do jeito que tá aqui nem anda Não sai do lugar, na verdade Mas, ó Vou erguer aqui pra gente sair Tem que ter baixo mundo, hein? Eu Eu Ó, vamos lá, vamos lá Mano, já entra aqui, ó Não tem banco de trás Não tem banco de trás É pra mim dirigir? Não Ah, tá Tem que ir uma de cada vez Porque o banco de trás dele perdeu, cara Não tem mais banco de trás Ah, tem sombra? Você vai ver ali Ó, entra ali pra você ver Banco de trás virou isso aqui, galera, ó Virou isso Ah, é o bagunzinho Não tem mais nada Sem força mesmo Quer Uno, bebê? Uno no negócio é meio difícil mesmo Olha ali, ó Ligando aqui o som Liguei logo um eletrônicozinho aqui, ó Só pra ela ouvir o som Pra ver o jeito que é, né? Você não conheceu o Uno? Não Só pra você conhecer, entendeu? Porque, mano, o Uno é lançamento aqui no canal É, eu não reúno com o negócio que sobe e desce é mesmo, né? Não, que é o mais zica do Brasil, cara Esse Uno aqui, galera Ele, mano, é exclusivado, tá ligado? E detalhe, eu vou colocar o motor turbo nele, tá? Um dia Escuta, escuta Deixa o que aconteceu Ih, clipou, hein? Estragou, troca Mano Pior que eu acho que não estragou, velho Aconteceu isso aqui hoje Eu não sei o que pode ser, galera Ele começou a clipar num volume bem mais baixo, sabe? Eu vou ligar de novo Pra vocês verem Vamos ver se vai ficar tudo azul ali Mas eu acho que vai, tá ligado? O importante É que a Karen viu a potência do som Não importa se queimou ou não queimou Ela viu Vamos dar uma volta Pra ela ver a suspensão Ah, o som O som é outros 500, mano Mas enquanto você tá andando Você pode abaixar e levantar? Ih, tá com uma cara que deu ruim Ele, hein? Eu, pezão Tô chegando, hein? O negócio ficou meio quieto aqui, né? Por causa do ar, né? Vou subir aqui o carro Ai, que sucesso A gente tinha estourado aí pra eu morrer Nossa, mais Dá um pipoco Ligou o compressor da NASA Eu jurava que tinha perdido o carro Esse compressor É triste Tem que ver ele descendo aqui, ó Presta atenção Ó, chegou a ventilar aqui, hein? Que diferença Chegou a ficar fresquinho Essa é a frente Assustou? Eu vou assustar toda hora Vamos ver Olha lá, é orgulhendo Parece que tá certinho Parece que vai estar naqueles brinquedos de parque, né? Que eu vou ser nessa Parece uma montanha russa isso aqui, viu? É diferenciado isso aqui Vamos ligar aqui o trem E bora Mano, tamo aqui no rolê já, tá ligado? E vou mostrar aqui pra Karen o jeito que é quando o carro tá andando, tá ligado? Vou abaixar aqui, Karen Só pra você ver Onde você tá raspando tudo? Dá uma erguidinha Vai que estraga o carro tudo embaixo Vamos abaixar a frente agora É que você vai quebrar do seu carro por baixo, menino Tá raspando ainda? Tá, ué, é o barulho Atrás? Não sei onde é não, mas tá raspando Acho que era atrás, não era? Aí, ó Aí parou É muito diferente isso aqui, Zé Agora abaixou Parece uma montanha russa, não parece? Não, não é pra você Aqueles brinquedos que ficam fazendo assim Olha lá Aí tá com a traseira mó alta, tá ligado? Aí, a parte legal, mano É que tipo assim, a traseira do carro tá tipo assim, mó alta, tá ligado? Daí você vem e faz aqui Tá ligado? O bagulho vai lá embaixo, mano Ó, ergueu Nossa! Raspou tudo Ligou o compressor É o compressor É bem chato, né? Ui Tá estragando o seu carro por baixo Eu acho que pega a roda ali, não estraga não E eu vou fazer o seguinte Vamos dar mais uma volta aqui com a Karen Pra ela conhecer Mano, no final eu quero ver ela e a Camila dando a opinião Quero ver vocês duas dando a opinião sobre o Neira, tá ligado? Mas pessoal, vamos curtir aqui o rolozinho É, que esse dano não vai passar Quebra mole que passa sim Quero ver ela passar Tô até na bachada, vou passar Eu passo no meio do negócio Daí é só alegria, mano Ó, travou aqui, hein, velho Ih, tem um carro ali atrás, cara Você deve ficar bravo, né? Olha, ele deve tá agora, né? Ele deve tá chegando bastante Deve tá bravo com nós Bravo, 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 bravo Chegamos aqui Graças a Deus, tô vivo Comenta aí, o que que você achou? Não, não, não é que eu tô me assustou da hora, né? Você assustou com o barulho? É que eu louco, assustou, né? Meu, eu sabia que você ia assustar com esse barulho Não, até alguém que nunca assustou com esse barulho Eu assustei com esse barulho, entendeu? Agora já não mais Só dá uma dorzinha no ouvido, parece, né? É, quando eu ligo o negócio Tá bravo Deixa eu chamar a Camila pra mim Não conta pra ela que esse negócio aqui dá um susto, hein? Não conta pra ela Mano, esse barulho vocês não tá entendendo, velho Dá um puta susto, mano Dá um susto muito grande Então agora chegou a vez da Camila Vamos ver o que que ela vai achar do rolê com o Neira aqui de suspensão Ah, vamos ver a opinião da Camila E a reação dela na hora que fazer aquele suspiro no ouvido, tá ligado? Pode vir, pode vir Chegou a sua vez Vamos ver o que que você vai achar do Neira, Camus Vamos ver o que você vai achar do Neira Você tá pronta? Tô Prontíssima 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 Então tá, ó Já vou dar logo um ajuste aqui, então Entendeu? Pra nós sair Meu Deus Achei que você tava preparada Ai, que Achei que você tava preparada Meu 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 Deus Tem até um ventinho aqui É aqui que sai o vento, ó Vem, tu sai daqui, ó Caralho Caralho É aqui tudo aqui, ó Pra nós sair Galera, compressor carregado E o som ligado Olha lá Não tá clipando mais, mano Não tá mais, tipo Queimado, sabe Vai entender Tá redondo o som, tá ligado? Olha lá, galera Esse módulo aqui, ó Tava vermelho E esse tava vermelho também Entendedores de som, por favor Me ajudem nos comentários Porque aqui é de outro mundo, né? Cês viu É de outro mundo Ele funciona quando tá querendo, parece É coisa de doido Galera, tamo aqui na vez da Camila Tá pronta aí, Camila? Fazer uma som ou não? Tô Tá? Meu Deus Nossa Senhora Gente do céu Ele arrasta no chão? Arrasta Vamos lá pra fazer Ó Vixe, pegou demais Pegou demais Larguidinha Aí, aqui não tá raspando Parece que não Deixa eu ver se tá raspando Meu Deus Comentei O que você tá achando? Meu, é muito legal Louco, né? Da hora pra fazer uma viagem com um carro desse Aí não, né? Aí não Fica pra cima e pra baixo Aí não chega Vamos ver aqui a altura Olha isso Vamos ver a altura que ele tá aqui Tá pegando, ó Tá dando uma pegadinha Mas dá pra andar, mano Dá pra andar Vamos ver aqui a altura que tá, galera Vamos dar uma olhada Vamos ver Mano, tá enterrado, véi Tá no chão, hein? Do jeito que tá aqui, hein? Não tá todo baixo Mas tá no chão Olha ali A caixa de roda ainda vira o pneu E aqui atrás deu uma engolidinha, mano É emocionante ou não? Não, é emocionante Vamos continuar rolando Vamos continuar Essa aqui Ela vai curtir, mano Essa aqui ela vai curtir Eu vou marguer Gente, ó Pô, não tem como A gente fica deitado Aí já ligou o compressor Virou uma barulheira do caramba Agora se quiser cobrir isso aqui É só ligar no som, meu Tá estragado Não estragou, mano, não Aí, ó Pra não escutar, né? Melhor, né? Melhor, né? Meu Deus Vai subir andando, mano Não tem conversa, não A barulha aqui é tocada Chega, mano Chega a deitar, velho Vocês precisam ver Essa sensação Vou marguer aqui, ó Aí o motor tá erguidinha Baixou Parece que a gente tá num brinquedo Olha aí Olha o outro jeito que sobe Sobe pra caramba, né? O pessoal não deve estar entendendo nada O povo não deve estar entendendo nada na rua E eu vou fazer o seguinte Vou dar mais um rolezinho aqui com a Camis E vou me encostar lá em casa Vamos ver o que ela tem a dizer Junto com a Karen Sobre essa suspensão a ar aqui do ano Bora que bora Deixa o like no vídeo aí Que ajuda a gente demais, moleque Eu tô aqui com as duas Fala aí O que vocês achou? Você tomou um susto, né? Eu tomei um susto Aquele ventinho É tudo de bom Também nem precisa de ar-condicionado No ventinho Pior que o ventinho é bom, né? É bom Ele só podia bater Ele bate o sumaco ali dentro Tá um calor Mas tá aprovado? Ficou legal? Tá muito da hora Ficou legal, né? Deu que eu também gostei Ainda bem que vocês gostou Última decidinha aqui, galera Pra vocês aí, ó Dá aquela enterrada, né, mano? E deixa pra mim nos comentários aí O que vocês acharam desse rolê Eu vou estar lendo aí todos os comentários Passa lá no meu site Que tá aqui no primeiro link Da descrição desse vídeo Garante aí o boné, a camiseta, a brusa do canal Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil Me segue lá no Instagram Segue as meninas aqui também E, moleque Por hoje é só Muito obrigado a todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau